Ouvi dizer que o nosso amor acabou, pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim, se eu não tive a noção de ver nascer um homem. E ao que vejo, tudo foi para ti uma estúpida canção que só eu ouvi. E eu fiquei com tanto para dar. Agora não vais achar nada bem que eu pague a conta em raiva. E pudesse eu pagar de outra forma. E pudesse eu pagar de outra forma. Ouvi dizer que o mundo acaba amanhã. Eu tinha tantos planos para depois. Fui eu quem virou as páginas na prece de chegar até nós, sem tirar nas palavras o seu cruel sentido. Sobre a razão estar cega, resta-me apenas uma razão. Um dia vais ser tu. E um homem como tu, como eu não fui. Um dia vou-te ouvir dizer. E pudesse eu pagar de outra forma. Sei que um dia vais dizer. E pudesse eu pagar de outra forma. 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 Obrigado.